Se eu pudesse voar igual uma pompinha Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria pras nuvens Eu pediria pros anjos Que me ajudasse a encontrar o meu grande amor Voa, pompinha branca, voa Diga o meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Fomos felizes juntos Sem separarmos Foi testemunha o céu, o sol, o mar Hoje só resta lembrança Porque tu vive distante É porque eu te dou o sino do amor Quando a bombinha branca voa Diga o meu bem Para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para voltar Para voltar Para voltar Para voltar Me abandonar Me abandonar Me abandonar Voa, bombinha branca Voa, bombinha branca Voa Diga o meu bem Para voltar Para voltar Para voltar Para voltar Que eu estou triste e chorando Para voltar Para voltar Para voltar Para voltar Solar